Vamos lá com mais informações, o motorista acabou perdendo o controle e acabou batendo em, acho que várias motocicletas paradas. É? Não estava normal não? Coloca a reportagem no ar. Foram dois acidentes seguidos, provocados pelo mesmo motorista. O motorista seguia pela Avenida Atlântica, no Jardim Ouro Verde, quando bateu em um carro que estava estacionado. Foi então que ele perdeu o controle da direção e atingiu outras duas motos que estavam estacionadas do outro lado da via. Por sorte, ninguém se feriu. O motorista do carro, que teria provocado as batidas, passou pelo teste do bafômetro, que acusou 1,7 miligramas de álcool no sangue. O rapaz acabou sendo preso por embriaguez ao volante, um crime de trânsito que pode pesar no bolso, já que a multa chega a quase 3 mil reais. E além disso, se condenado, o motorista pode pegar de seis meses a três anos de prisão. E ainda vai ter que pagar o dano nos veículos também, né? Acabou constatando que ele teria ingerido bebida alcoólica, ele nega, mas é aí, ó. Aí o acidente, o veículo todo danificado, as motos todas arrebentadas ali, porque atingiu as motocicletas. E é mais um acidente registrado ali na cidade de Sarandi. A pessoa foi conduzida para a delegacia e apresentada ali à autoridade policial. Policial, esse acidente foi lá em Sarandi. Quer ver o outro? Vem comigo aqui, em Maringá. O OMU está tendo acidente de pessoas batendo em veículos estacionados, hein? E mais um caso foi registrado por câmera de segurança. Mostra a imagem aí. O acidente aconteceu nesse final de semana na avenida Gastão Vidigal, olha lá. Opa! Bateu e bateu. E vinha vários veículos ali na via, né? Mas aparentemente nenhum veículo teria fechado o condutor, né? Quer ver? Coloca aí mais lá. Ninguém fechou. Ele saiu da pista dele, veio em direção dos veículos parados ali, ó. Bateu no que bateu, acabou já cabotando. Tá bem que os outros veículos estavam ali bem devagarzinho ali na Gastão Vidigal. Não houve um outro acidente do outro veículo bater depois do veículo tombado, mas danos para o veículo que tombou, danos para o veículo que ficou ali com a traseira arrebentada. E eu acho que um bateu na traseira do outro ainda, porque estava um pertinho do outro, né? E aí a imagem da câmera de segurança que mostra o momento em que o pessoal da polícia, olha lá, arrebentou a traseira desse, eu acho que pegou a traseira da caminhonetinha também. E o veículo ficou nessas condições. Isso na Avenida Gastão Vidigal, no final de semana aqui em Maringá. A vítima foi socorrida, aparentemente estava com o cinto de segurança, foi encaminhada para o hospital e é mais um acidente registrado aqui em Maringá. Como eu falei, como tem pessoas que batem em veículo parado, né? Muitas pessoas, não sei se não está tendo atenção no trânsito, não está tendo atenção ali. E infelizmente, lamentavelmente, os acidentes vêm acontecendo.